A distância infinita entre os corpos e os espíritos figura a distância infinitamente mais infinita entre os espíritos e a caridade, que é sobrenatural. Todos os corpos, o firmamento, as estrelas, a terra e seus reinos não valem o menor dos espíritos, pois este conhece tudo aquilo e a si mesmo, e os corpos, nada. Todos os corpos juntos e todos os espíritos juntos e todas as suas produções não valem o menor movimento de caridade, que é de uma ordem infinitamente mais elevada. De todos os corpos juntos não poderia sair um mínimo pensamento, ele é impossível e de outra ordem. De todos os corpos e espíritos não poderia sair um movimento de verdadeira caridade, ele é impossível e de uma ordem sobrenatural.